Alô, os meninos, começando aí mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, sou o Matheus Braga, competidor em touros E esse aqui é o Vida Rústica, o canal que fala sobre a Lida Campeira A vida bruta sertaneja, certo menino? Hoje um dia muito bom, os meninos Matamos uma porcona ontem ali, deu 65kg limpa 75kg no total, né? Mas, tirando os miúdos, outras coisas, deu 65kg Agora, resta a parte de desrostar as carnes e picar essas carnes Tem que arrancar o couro e a gordura também A gordura vai entrar na receita da linguiça Mas precisa ter a medida pra saber a receita da linguiça, certo menino? O que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês Tanto de carne que tem, moço Se vocês assistiram o vídeo passado Agora vocês vão ver aqui Olha o tanto de carne que tem, moço Você tá doido Qualidade, hein? Tem um pouquinho de isopor aqui, ó Bora mexer, né? Que tem que deslossar todas essas carnes E falar pra vocês Que depender de Fazer isso aqui em um só Não dá conta não Daqui a pouco o Ronaldinho e minha mãe vão estar Me ajudando aqui Beleza? Vou começar deslossando essas costelas aqui Aproveitar que eu tô sozinha aqui agora Então o que eu vou fazer aqui na gravação Pra gravação do vídeo ficar boa Eu vou deslossar essas carnes Depois que deslossar essas carnes Que tiver tudo picadinho, bonitinho Eu volto aqui e mostro pra vocês aí Beleza? Como é que vai estar sendo o procedimento E depois eu mostro moendo a carne Mostro tudo certinho Como é que é feita a linguiça, certo? A linguiça artesanal Pessoal, tem uma curiosidade aí Que vai vir no meio do vídeo aí Que o pessoal não tem muita noção Às vezes o pessoal come linguiça E não tá acostumado com o trabalho, né? Então a gente vai estar mostrando tudo pra vocês aí Beleza? Como é que é feita a linguiça aqui Porque final de ano tá chegando Já já é o ano novo O Natal já passou Mas vamos mexendo aí Que carne de porco Essa é a época pra vender, né? Os meninos Então nada melhor que uma linguiça artesanal Feita aí, ó Tido com iabana E esqueci o nome da outra lá Com queijo Mas vamos estar mexendo os doces aí E vamos estar mostrando tudo pra vocês E os meninos Vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho de carne Que Meu pai amado Tá pesado Tá mais pesado que eu pensei Nardinho do céu Fala aí o que você acha, hein, nerdinho Ô, rapaziada, tudo bom? Aí, ó, pra vocês verem, ó Esse é o segundo processo que eu tinha falado pra vocês E aí vai ter o terceiro ainda, hein? Vocês não perdem não, hein? Terceiro é o melhor, hein? Nem cachorro-homem Isso aqui é o que, meu amigo Braga? É a pura gordura Isso E aí é o que, meu amigo Braga? Paramos a gordura da carne E aqui é a carne Ó, a carninha aí, ó Bão, mais bom, hein? Seu Chico tá só amolando a faca ali, ó Mostra a gente que já tá moída ali, Braga Aqui tá o doutor Eduardo Fala aí, seu Eduardo Coisa linda Tá bom? Olha aqui, ó Já já vamos embutir ela aqui, ó Acabamos de moer um tantinho Tem mais outro tantinho E tem 25 quilos aqui de mista Nós estamos fazendo aqui Já já, nós vamos temperar Vai ficar coisa linda isso aqui, ó E aí você mistura com carne de porco Carne de boi e gordura? É, uma toicinha aqui, ó Então aqui é o preparo Já já nós vamos preparar o tempero Tá tudo ali na sacolinha ali, tá? Coisa linda Nós vamos fazer essa mista aqui Com apimentada e sem pimenta Coisa linda, hein? Coisa linda Nem cachorro vai comer É isso, menino Tá aí, ó O João guardando Fala aí Só de boa ou não? Só de boa na lagoa Você é o cara, hein? Eu que fiquei todo sozinho Ah, senão você vinha desdoçar, irmão Rapaz Não, não rendia o serviço, não Aqui nós foi em seis piãos Seis piãos na mesa aqui, menino Teve que se desdobrar E quantas facas? Duas facas? Seis piãos e duas facas Ficou catoiando É isso, é isso, menino Depois nós mostramos aí Colocando como é que funciona Pra colocar aquela mistura ali na tripa Como é que tá sendo feito aqui O procedimento aqui da linguiça Beleza? Aí, os meninos, pra vocês verem aí, ó A linguiça saindo do canhão aqui Como é que a carne moída tá aí dentro É isso? É É Aí, ó Sai com força, ó É colocada a carne moída dentro do canhão É que pois não E aí vai Empurrando a manivela Olha o que carne aqui dentro Aqui, ó Quanto quilo de carne, Edu? É É bom demais, hein? Já dá pra passar uma hoje já, hein? Já dá Já, já dá aí Põe ali na brasa, ali, os meninos Vai enrolando, ó Pera aí Dá um espacinho aí, ó Rapaz, seu Aqui é a tripa, né? É Tripa bovina mesmo, do boi? É, tá hidratando, é Coisa linda Por que que tá hidratando ela ainda? Porque ela vem seca É, ela vem seca Cadê a seca? Já, ó lá do lado, lá A tripa seca, ó Ah Entendeu? Ela vem seca e salgada, entendeu? Vem seca e salgada Essa aqui fez inteira mesmo Sem fazer gominha, né? Uma tripa dá pra quanto? Pra quanto de carne, mais ou menos? Mas depende do tamanho da... É incerto Da barriga, né? É incerto É incerto, tem medida não Acabou? Não, mas um pouco Pode ir que ainda tem tripa ainda É linguiça, hein, rapaz Coisa linda, ó Aí uma tantada, olha Quantos quilos deu aí, ó Coisa linda Você tá doido, hein? Coisa linda Vixe, marido Nem cachorro vai comer isso aí, ó Pode enterrar, se fala Vixe Você tá doido, hein? Depois a tripa... Aqui tem que ficar quanto tempo? Aqui tem que ficar quanto tempo? Até hidratar, é só pra sair o sal Ela enche, entendeu? Ela engorda Aí pra pôr no... Pra envazar no caso, né? Porque ela seca lá, ó Você não consegue fazer nada com ela É, eu entendi, entendi Você trata ela, ela fica molinha Mas você consegue pôr aqui no canhão Pra ela ganhar flexibilidade do... Olha, rapaz Você é louco, hein? Você é louco, hein? Você é louco, hein? Você é louco, hein? Corta, corta, corta Da hora, hein, rapaz Depois nós faz isso aqui, ó E dá uma... Faz os gominhos Aí manja, hein? Coisa linda Você é louco, hein? Rapaz Isso aqui pra encher dois palitos Dois palitos Aí você reveste aqui o canhão aqui E o seu irmão vai na manivela Encapa Pra que lado, pra cá? Onde você for Não deixa ela muito apertada Porque senão depois não dá pra apertar Pra fazer os gominhos Se eu ficar assim, ó Até ela encher Aí depois não faz Você tem que ir deixando ela meio à vontade Nem frouxe, nem Tá acabando Aí tem assim, esse Tem que ficar no jeito Tem que ficar no jeito Se você for apertado demais, ela espana Entendi Então tem que deixar suave ali, ó Tem que ser dá pra trabalhar com ela depois Ah, e depois divide os gominhos Que nem você fez Coisa linda Entendi, bom demais, hein? Aí, esse menino, como é que fica aí, ó? Você tá doido, é? Televisão de cachorro Pois é, meu Deus O doutor Eduardo Enchendo o canhão aí, ó Olha o canhão aqui, ó Daqui a pouco não vai soltar a bala no canhão aqui, ó O fuzel Fuzel pra derrubar o helicóptero aqui, ó Lá da China Da China não É, tem que ser É um país neutro aí Os países baixos É da Angola É da Angola É da Angola É isso aí, menino Terminar o vídeo por aqui, ó Daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês aí a melhor parte Canhamos os tecidos Soltar fogo Aí, bonito aí Coisa linda Vamos armar o tiro É isso, menino Eu vou terminar esse vídeo aqui, ó Da melhor forma possível Acendendo a churrasqueira Que a janta já tá quase pronta E só falta ajeitar a carne Tamo junto aí Obrigado a todos que vêm inscrevendo o canal Acompanhando os vídeos Vou armar aqui o fogo No próximo vídeo aí A gente mostra pra vocês aí Como é que ficou a linguiça artesanal Feita aqui na hora Beleza, menino Tamo junto Fica todo mundo com Deus Ativa o sininho Se inscreva no canal Segue a gente no Instagram Pra ficar por dentro das novidades Vídeo todo dia às 11h30 da manhã É isso aí Tchau, menino Tchau, menino